Para quem quer saber por que no Japão o Corona não está economizando tanto, não está nada ali. Ali é um grande supermercado, do outro lado tem uma academia de musculação, piscina, caramba, quadro. Aqui tem um prédio, eu moro atrás desse prédio aqui. Aqui é um parque grande. Ali do outro lado daquele, atrás daquele prédio ali, a estação do Shinkansen, que é o Preidala. Aqui tem vários hotéis. Um parque grande ali, olha. Eu estou sozinho e aqui não é nada proibido. Ah, tem mais aqui, tem um salão de festa grande. Aqui tem uma igreja que faz casamentos e o salão é aqui. Não está tendo nada aqui, como vocês podem ver. Não é que está proibido aqui. Porque não tem, porque a galera está respeitando mesmo. Está vendo? Ali atrás tem um restaurante grande, dois prédios. Deixa eu ver a pontinha ali, olha. Está vendo? A galera não sai mesmo de casa. Fim de semana, todo mundo tranquilo. Evitando. Eu saí aqui, olha. Estou tomando uma periguete daqui. E aqui, olha. A mascarinha velha está aqui, olha. Se tiver um... Seis, sete pessoas, já vazo para casa. Já tento imitar também esse negócio aí. Está entendendo? E aqui não está nada proibido, hein. Está tudo liberadinho. E a temperatura aqui está na faixa de 27 graus. Agora é dezoito, quase dezenove horas. Pode ver a tranquilidade aqui, olha. Nosso pessoalzinho andando de carro. O problema é que o pessoal respeita. E é isso aí. Um abraço e tchau, dica. Respeito vocês também.